Olá, boa tarde! Muitas coisas boas assim, ó, do meu coração pra você que tá aí assistindo o programa Arte Brasil. E eu gosto muito de conversar com você, o tempo aqui é curtinho, é tudo muito rápido, mas é importante que a gente consiga compartilhar sentimentos, seja de amor pelo artesanato ou seja de amor pela vida. E hoje eu vou fazer um comentário antes mesmo de começar aí o nosso artesanato. O primeiro deles é que muitas vezes a gente escolhe uma roupa assim e você não pensa que aquela roupa pode transmitir tanta coisa pra você. Quando eu escolhi essa roupa hoje pra colocar, eu pensei assim, ah, que vestido lindo, né? Mas eu vou falar uma coisa pra você, não é um vestido, acredite, é um macaquinho e tá super na moda macaquinho. Eu vou mostrar pra vocês porque eu tô aqui, ó, parece um vestido, mas quando eu levanto essa abinha aqui, ó, tá vendo? É um shot e assim fica parecendo um vestidinho. Por que eu tô fazendo esse comentário? É que muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente quer ser tão diferente, quer ser outra coisa que não somos. E é tão bom a gente ser como a gente é, ser apaixonada, apaixonado por quem você é. Então, comece a se olhar no espelho e falar, eu sou isso. Comece a se conhecer, a se olhar de maneira diferente. E aí eu tenho certeza que você vai descobrir tantos valores em você, que você vai falar assim, nossa, eu tô linda demais. E aí, olha, linda e lindo também, que eu sei que tem muitos homens que assistem o programa Arte Brasil. E essa peça linda que você tá vendo, olha só, é a peça que a Noemi Fonseca vai nos ensinar hoje. É um estilo, né, borrou chique, é um borrou, é um hippie, né, um hippie chique, feito totalmente em crochê. Assim como o crochê, quando você recebe o fio. Aqui ela colocou muitas cores, é assim que deve ser a nossa vida, colorida, maravilhosa. Mas, quando você pega um fio pra fazer o crochê, você pode pensar, eu vou fazer um vestido, eu vou fazer uma blusa, eu vou fazer tantas coisas. E a cada ponto que você vai fazendo, vai mudando a peça. Quem vai confirmar isso pra mim hoje é a Noemi, que já tá aqui do meu lado, né? Porque o crochê é assim, não é, Noemi? Verdade. Uma ótima tarde pra você, viu, querida? Eu também, querida. E aí você determina o que você quer fazer, não é assim? Sim. Tem que ser assim com o nosso dia também? Tem, tem. Tem que fazer dele um dia maravilhoso, né? Ele é único, ele não volta. Mesmo que ele não comece muito... Olha, nós já estamos chegando aí no final de janeiro. Exatamente. Já tá passando o mês de janeiro. E aí fica a pergunta, o que você já mudou pra melhor na sua vida? O que você tá achando de bom na sua vida pra hoje? Ai, Rita Maria, mais um dia, amanheceu. Esquece. Você determina o que você quer daqui pra frente. Assim como o crochê. Começou a fazer, não deu certo, muda o ponto. Não é assim? Muda o ponto, muda a cor. Às vezes você olha pra aquela cor e fala assim, não tá bom, ó. Meu dia também não começou bom. Mas sabe o que você faz? Você vai lá e fala assim, vou mudar o meu dia. Vou pegar uma cor cheia de alegria, de vida. E aí o trabalho flui sozinho. Como o dia flui. Por isso que você escolheu essa peça. Ela escolheu essa peça pra hoje. Linda, colorida, cheia de pontos lindos. Lindos, é verdade. E ele é tão simples de fazer, tão fácil. Até o conjuntinho mesmo que eu fiz, que é esse topzinho em a saia, foi uma coisa tão assim... Sabe quando você tá inspirado, assim? Que você pegou assim... Quando chegou esse fio, que chama-se Splash, né? Da Sisney. Eu falei, gente, quanta cor linda! Vou fazer uma coisa colorida. Uma coisa que eu acho legal desse fio, e até já tinha falado sobre ele aqui no Arte Brasil, é que ele não retém água. Menina, é bom pro verão, bom toda a vida. Não retém água. E olha, dá pra fazer tudo. Tricô, crochê, biquíni, saia, crópede, você pode fazer boleirinhos, tricô, crochê, o que você quiser. Porque ele é uma delícia de trabalhar. E olha, com tantas cores dá pra inventar, hein? Isso, e dá. Olha, eu vou contar um segredinho. Porque, assim, ele é 100% poliamida. Isso quer dizer, meninas, pra quem não conhece, poliamida, ele é elastano. Só que esse novela, ele vem assim, ó, fechadinho, né, com a cinta do nome, né? Vem todas as informações que você precisa. A metragem, o tex, tudo certinho. Aí, você vai tirar esse plástico, tá vendo? Olha, que ele protege o fio. Vamos tirar aqui. Tirei. Aí, ficou só a cinta. Ah, mas eu posso tirar de dentro? Não. Você vai ter que tirar a cinta, olha, e guarde, hein? Porque vai que você terminou o novela e você jogou o rótulo fora. E precisa de mais. Não, você precisa de mais. Então, aqui tem todas as informações. A cor, o lote que foi, a quantidade que tem. Então, não, jogue fora. Guarde lá direitinho na bolsinha que você tá fazendo o seu trabalho. Que mulher que faz crochê tem uma sacolinha em cada cômodo da casa. Eu sei disso. Então, guarde lá. E aí, ó, ela vem, olha, uma liguinha, tá vendo? Olha, que segura o fio. Porque como o elastano é muito leve, ele solta do novelo. Então, sabe o que eu faço? Eu coloco dentro de um saquinho. Sabe aqueles saquinhos que você usa pra comprar? Pra dividir carne, pra colocar no freezer? Então, eu coloco no saquinho, o mesmo lasteque que vem aqui, eu coloco, puxo o fio pra fora, deixo um espacinho e vou lá e amarro o lasteque em cima. E eu vou trabalhar tranquilamente. Não vou perder o meu filho, não vai sair inteiro do novelo, fazer aquela bagunça. E você pode trabalhar tranquilamente. Certo a dica? Gostou da dica? Gostei, adoro dicas. Então, não pode perder nenhuma das coisas. Nem o rótulo, nem a liguinha, porque você há de precisar, tá bem? Agora, se você tem uma outra ideia pra guardar o seu novelinho pra não desmanchar, não tem problema. Ah, e também, sempre que você for começar o seu trabalho, você tem duas opções. Você pode pegar uma cola universal, tá? Essa aqui é da Coaches, e você dá um pinguinho aqui no fio, porque todo elastano desfia, porque até o elástico mesmo, né? É totalmente sintético, né? É. Se você esticar, ele vai puxar um fio e vai desfiar. Então, você tem essa opção de pôr uma pontinha de cola, ou até mesmo uma base de esmalte, sabe? Colocar pra não desfiar. Ou, se você preferir, você pega um isqueirinho, olha, e faz isso, ó, na pontinha, ó. Ela já selou. Então, eu posso trabalhar o meu fio tranquilamente. Que não vai. Cortou, sela novamente. Isso. Terminou o trabalho, vai lá e faz a mesma coisa. Sela direitinho, porque não tem problema nenhum. Ok? E olha só, gente, esses fios coloridos, eles simplesmente deixam aí a nossa imaginação solta, não deixa? Pois bem, eu quero dar uma dica muito legal pra você que gosta de cores e quer a sua vida e a vida de outras pessoas muito mais colorida. Então, presta atenção, olha só. Quero mostrar pra você um kit em que tem muita cor pra você fazer peças lindíssimas, pra decorar a sua casa, pra poder vender. Gente, vamos ganhar dinheiro, vamos trabalhar com crochê? E a Cris Vasconcelos, ela traz pra você nesse kit ideias muito legais. Então, o que vem nesse kit? Vem 16 novelos coloridos da família Camila. Vem também uma agulha de crochê, que tem aí a qualidade com descorrente. Vem a agulha tapestre, que é uma agulha para acabamentos, também com a qualidade com descorrente. E vem, claro, os acessórios pra você compor as suas peças. Vem 80 botões sortidos. Vem um mosquetão, argola plástica, 4 ganchos para brincos, porque você vai fazer bijuteria também. E ainda um box organizador grande, pra caber todas as suas peças, os restinhos de fios, a sua cola universal e o fixa crochê, que também fazem parte do kit. E o mais legal é que você vai, com todo esse material, fazer seis peças decorativas nesse crochê colorido. Olha só, vai fazer uma mandala, vai fazer um pingente, um brinco, um porta-copos e ainda dois centros de mesa. É muita peça, é muito colorido, é muito bonito. Então, comece a ligar agora na vitrine do artesanato, no 0800-265-555. Atenção, 0800-265-555. Ou acesse o Shopping do Artesanato, tem tudo pra artesanato na vitrine do artesanato.com.br. Peça esse kit e você ainda pode pagar, olha só, hein? Ó, em seis parcelinhas, ó, facinho de pagar, produz as peças, vende, já pagou as parcelas. E você tem aí a ideia de continuar trabalhando com as dicas da Cris Vasconcelos. Então, é na vitrine que você encontra, hein? 0800-265-555 ou vitrine do artesanato.com.br. E por falar em cor, tem muitas cores aqui, olha, também são fios da cor descorrente. E a Noemi tá ensinando a gente a fazer. E que peça que ela tá ensinando? Ah, dá uma olhadinha. E aí, curtiu a peça que a Noemi tá ensinando hoje? Então, bora aprender, porque você só tá vendo. Agora tem que entender as suas orientações pra fazer igual, né, Noemi? Sim. E é bem fácil, né? Quem já faz crochê, não tem segredo nenhum. Até quem não faz, vai fazer, porque é bem rapidinho e bem fácil. Primeiro, o que eu vou usar? Eu vou usar, né, o novo fio da Coats, que é Cisne Splash, então, como a gente já tinha comentado sobre ele. Vou usar uma fita métrica, uma agulha de crochê, com esse cabinho de madeira 3,5, e vou usar uma agulha número 3 também, que ela é menorzinha, tá? Tem gente que fala assim, como é que eu faço uma saia? Né? A maioria tem gente que começa a saia pela cintura e ela não passa no quadril. A saia, meninas, você vai pegar a sua fita métrica, essa aqui é da Coats Corrente, tá? Que você já conhece e vai medir o seu quadril. Sempre que você vai fazer um vestido, uma saia, começa pelo quadril. Depois que você mediu, aí você vai fazer o seu trabalho. Por último, você vai fazer o coço. Hum, então, depois que mediu, você vai escolher o fio. Aí você fala assim, bom, se eu tenho tanto de quadril, eu vou chegar na loja e vou pedir aí a quantidade pro tamanho, pra largura e pro modelo que eu quero. Mas eu tenho uma sugestão pra você. Quando você for ao armarinho mais próximo aí da sua casa, você faz o seguinte, peça fios da Coats Corrente. E aproveite e peça essa novidade, porque o Cisne Splash tá chegando com tudo para todo ano. Mas no verão ele faz um sucesso muito grande. Por quê? Ele tem cores lindas. É isso mesmo, é inovação aí da Coats Corrente. E essas cores lindas trazem também a praticidade de um trabalho legal. Porque é um fio 100% poliamida, desenvolvido pra ter elasticidade. Por isso ele torna-se ideal pra confeccionar biquínis, maiôs, saídas de praia, crôpede que tá super na moda, entre outras peças. Então são 12 opções de cores alegres e perfeitas para o verão. Então faz o seguinte, passa hoje mesmo, vá no armarinho mais próximo da sua casa, conheça a coleção Cisne Splash. E eu tenho certeza que você vai amar, adorar e simplesmente querer fazer muitos trabalhos com o Cisne Splash. Então inove, crie, faça arte com o Cisne. E pra mais informações, você pode ligar no 0800 702 13 10. Vou repetir, 0800 702 13 10. Ou então acesse o site pra conhecer toda a coleção da Coats Corrente. Coatscrafts.com.br E aí você vai fazer, como a Noemi, você vai fazer aí peças lindíssimas, usando aí os fios da Coats Corrente. Hoje, especialmente o Splash. Sim! Bom, então já demos a dica. Mulheres, quando for fazer uma saia ou um vestido, sempre comece pelo quadril. Porque é a parte, você tem que olhar, você tem que se olhar no espelho e dizer, qual é a parte maior que eu tenho? É o quadril? Né? É o busto? Então eu preciso fazer a parte maior, porque senão não vai passar. Tem gente que é o ombro. É, exatamente. Tem as costas muito largas. Exatamente. Então você tem que medir pelo lado maior que você tem no corpo. Então eu medi o quadril da minha filha, né? E ela tem, ela veste 38, 40. Então deu certinho, né? Ela ficou impecável, né? A pessoa bailarina, você sabe, né? Mas gênio. Ela tem um toque que nós queremos. Que a gente depois dos correm. Ainda ela falou, isso aí é meu, mãe, porque tá perfeito. E o legal disso, desse fio, é que assim, olha, eu quero fazer uma saia justinha com ponto fechadinho. Pronto, você pode fazer aquela saia afunilada, sabe? Tipo secretária. Fica chique. Uhul! Fica muito bom. Então aproveitem. Olha, esse ponto é muito fácil. Então depois que eu medi o quadril, eu vou começar a fazer o meu ponto. Então eu fiz uma barrinha, que vai... Olha, as mulheres conhecem, que é a barrinha de crochê. Você vai fazer lá. Tá, eu medi a minha saia, deu 100 centímetros. Eu tenho que fazer uma correntinha com 100 centímetros. Lembrando... Não com 100 correntinhas? Não. 100 centímetros. Que é, você vai pegar lá. Cadê aqui a sua fita? Eu peguei a minha fita, deu lá... Vamos supor que deu... Vamos ver aqui, ó. Vamos supor que aqui deu... 50 centímetros, vamos fazer assim, né? Eu preciso fazer 50 centímetros de corrente. Ah, mas, Naime, eu queria mais apertadinho. Eu posso diminuir pelo menos uns 5 centímetros? Pode, porque a gente tá falando de um fio que tem elasticidade. Então... Tá? Então pode fazer isso. Mas tem sempre que acompanhar a medida que deu, exatamente aqui na sua fita métrica. Senão não vai adiantar, né, Lívia? Tá aqui que eu enrolo. Olha, menina... Essa corrente é boa, hein? Boa! Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer a medida do meu corpo lá, então. Faço a correntinha. Eu vou ensinar só o ponto básico, né? Que é a correntinha. Que a gente já deu várias aulas de como começa. Logo depois, eu vou fechar o meu círculo. Olha, eu venho aqui... Encaixo aqui na primeira correntinha e vou fechar. E vou fazer, olha, carreiras de ponto alto. Subo três correntes. Aí, nas correntinhas, olha, eu vou colocando um ponto alto, olha. Entro, faço e coloco um ponto alto. Em todas as correntes. Por quê? Eu vou fazer uma basezinha... Pra mim poder trabalhar o meu ponto. Passo inteiro de ponto alto. Este ponto é muito facinho de fazer e muito rápido. Amiga, por gentileza. Você vira, né, meninas? A gente, coitadinha, bota aqui a Rita pra segurar os novelos. Eu tô achando ótimo. Eu adoro quando vocês precisam de mim. Quando os meus tá cheio de nóis, eu mando o marido segurar. Pra poder tirar. Ah, mas é muito bom. Mas é uma delícia. E eu gosto quando aquele negócio embaraça. Ah. Ah, aí vocês vão e cortam e eu fico aqui. Desembaraçando. Mas esse não embaraça. Não. Esse é muito bom. A gente, eu só tirei aqui por causa que o saquinho dá reflexo, né? Mas normalmente eu trabalho ele dentro de um saquinho bem bonitinho. Pra não sujar e nada. Ah, tem aquele suporte também que a gente coloca o fio, não tem? Sim, tem. De madeira, tem. Fica muito bom. Ó, meninas, eu só fiz uma base de ponto alto. Vem aqui, olha. Fiz a basezinha de ponto alto. Aí, eu entro aqui na primeira correntinha que eu comecei. E fecha o círculo. Ele vai ficar, ó, desta forma. Tá vendo? Olha. E aí, eu vou trabalhar o pontinho barra. Você pode fazer o ponto barra agora ou depois. Você que decide, tá? Então, eu vou parar aqui, porque eu já tinha começado ele. Uhum. E sempre... Então, antes até de você explicar, porque ela tá agora, vai explicar a parte do cos. Tá certo? Então, antes de você aprender a parte do cos, eu quero dar uma sugestão. Pra você. Tenho certeza que você curtiu demais a peça que a Noemi trouxe hoje. Porque ela é colorida. É cheia de vida. E é isso que a gente quer que você tenha no seu dia a dia, nos seus trabalhos. Então, você precisa de cores na sua vida. E onde você vai encontrar essas cores? Claro que na vitrine do artesanato tem os melhores produtos com os melhores preços. Então, nesse kit que nós estamos mostrando pra você. Você tá vendo aí, são 16 novelos com fios. Com a qualidade de coats corrente. É da família Camila. Mas tem também a agulha de crochê, que tem a qualidade de coats corrente. Agulha tapestre, que também tem a qualidade de coats corrente, que é a agulha pra acabamentos. E ainda vem 80 botões. Vem também um mosquetão, argola plástica, 4 ganchos para brincos, um box organizador grande pra você guardar tudo isso. E ainda tem aí uma cola universal e um fixa crochê. Com todo esse material, você produz 6 peças. E já que a gente tá falando de 6 peças, que tal você pagar em 6 parcelas também? Verdade. Nem dói no bolso. Quando você terminar de produzir as 6 peças, e vai dar pra produzir até mais, você simplesmente já pagou seu kit. Pensa nisso. Comece a ligar agora 0800-265-555 ou então acesse o shopping virtual, é isso mesmo, a loja virtual da vitrine, é vitrinedoartesanato.com.br. Então, se você não anotou, presta atenção. 0800-265-555 ou vitrinedoartesanato.com.br. Receba aí na sua casa. Curtiu, gostou? Bom, mas eu tô curtindo mesmo essa peça que a Noemi trouxe como ideia aí para o nosso verão. Ai, que delícia! Que linda! Bom, você viu a peça que ela trouxe como ideia, mas tem aí também um short colorido e em crochê. E é claro que ela usou a criatividade e o bom gosto. Sim. Paramos no có, você ia dar a explicação. Então, primeiro eu fiz uma carreira de ponto alto, né, pra fazer a saia, começar o trabalho. Aí você vai fazer ponto barra, que a gente chama de ponto relevo em crochê pra fazer a sua barrinha, tá? E como é que faz isso? Eu pego, entro a agulha pela frente, passo por debaixo do ponto e tiro. Faço um ponto alto, tá? Aí vou fazer um outro, mas pegando por trás agora, que a gente chama isso de ponto barra de crochê, tá? Aí, na minha, eu fiz dois centímetros só, que dá mais ou menos umas três carreirinhas. Aí, se você quiser fazer mais, você é que decide. E aí, agora eu vou mostrar o ponto, como é que faz. Então, eu fiz aqui, ó, uma basezinha de carreira de ponto alto e a barra, tá? Se você tiver dúvida como faz barra de crochê, é só você entrar lá na internet. Lembre-se, uma dica importante. Eu comecei com a agulha 3, porque eu quero que fique mais justinho aqui a base do meu costo, tá? Tanto do topzinho, como da saia. E agora, eu vou usar a minha agulha 3,5. Vou cortar esse fio branco, ó. Que agora eu começo a mudar as cores. Aí, eu venho aqui, olha, eu puxo e tirei. Agora, eu vou pegar o laranja, pra gente fazer o ponto... E voltamos àquela dica inicial do programa. Sempre quem manda pontinha. Sempre. Não vamos fazer isso agora pra não perder tempo, você já aprendeu. Sim. Mas, eu venho aqui, olha, eu passo aqui o fiozinho, deixa sobra, tá, meninas? Porque a maioria das mulheres que fazem crochê, já sabe dessa dica. Tem gente que não conhece ainda essa dica, deixa uma sobrinha boa pra você fazer os seus arremates. Tem gente que deixa um pedacinho pequenininho de nada e aí, depois, não dá pra você fazer acabamento, tá? Então, eu venho aqui, olha, eu vou fazer um, uma, duas, três correntes. Aí, vou fazer dois pontos altos, três pontos altos. Tudo no mesmo espaço, tá, meninas? Duas correntinhas. E vou fazer novamente mais três altos no mesmo espaço, tá? E aí, você pode fazer a saia do tamanho que você quiser, ó. Então, ficou, olha, três altos, duas correntes, três altos. Aí, eu vou pular, ó. Um, dois, três. Aí, no terceiro, eu faço um ponto baixo. Deixa eu tirar meu fio daqui, que tá atrapalhando. Ó, no terceiro, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Novamente, conto um, dois, três, entro aqui no terceiro e vou fazer leque novamente. Um, dois, três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Vai fazer isso a volta toda. Sempre assim, ó. Leque, conto um, dois, três. Aí, eu venho aqui, ponto baixo. Novamente. Não dou correntinha nenhuma. Um, dois, no terceiro, novamente. Leque, novamente, tá? Aí, olha, eu vou... Como a gente tem pouco tempo, eu vou parar aqui, porque ela vai fazer isso a volta toda. A volta toda. Aí, você vai cortar o fio. Vamos supor, vou pegar um verde aqui agora. E olha o que você vai fazer. Vamos supor que você tivesse acabado. Você vem aqui, ó, amarrar outra cor no meio do leque, tá? Ah, que legal. Na onde estão as duas correntinhas. Entendi. Aí, você dá aqui dois nozinhos. Pra ficar bem firme. E olha que legal agora, ó. Eu vou vir aqui e vou fazer quatro correntes, ó. Uma, duas, três, quatro. Aí, eu dou duas laçadas. Por quê? Eu estou fazendo ponto alto duplo. Deixa eu só cortar aqui esse fio, pra gente não atrapalhar. Ó. Fiz aqui quatro correntes. Dei duas laçadas na agulha. Sabe aquele ponto baixo que a gente deitou o leque? Eu vou passar, olha, por debaixo dele. E vou fazer um ponto alto duplo, ó. Tiro dois. Mais dois. Mais dois. Aí, vou fazer uma, duas, três, quatro. E essa receita vai estar no site da Colts, com o gráfico. Tudo direitinho pra você fazer, ó. Vai ficando assim, olha. Tá vendo, Rita? Mostra ali pra câmera aí. Vou mostrar, olha. Você vai amarrar aqui o fio da outra cor, tá vendo? E vai fazer duas carreiras. Esta carreira e a do leque, desta cor, tá? Então, olha. Vou voltar aqui como se eu tivesse terminado, tá bem? Ó. Vou voltar. Porque como você vai fazendo circular, você não precisa virar o trabalho, tá? E aqui não. Aqui você precisa virar... Eu tô virando pra gente poder ocupar o nosso tempo. Olha, aí, onde tá aquele ponto alto duplo, eu vou fazer o meu leque. Ó. Quer dizer, os leques... Vai invertendo. Aonde é ponto alto duplo, você faz um leque. E aonde é ponto baixo, você faz ponto baixo. Ó. Duas correntes. No ponto alto duplo, eu faço o meu leque de seis, né? Porque são três altos, duas correntes e três altos. E aqui, olha. Eu venho aqui em cima do meu leque, onde tem aquele ponto baixo, e faço um ponto baixo. Ele vai ficando assim, olha. E você vai invertendo. Quando a gente olha na peça pronta, a gente tem essa noção. Posso pegar uma peça daquela... Vamos mostrar aquela peça? Qual você quer? Na mão? O top, por favor. O top? Isso. Dá pra... Ou pegar bem aqui, né? Dá pra pegar bem aqui também. Acho que a gente não precisa nem... Acho que aqui é melhor, né? Fica mais esticadinho. Dá pra vocês verem, por favor? Que ele vai invertendo, tá vendo? Olha. Aonde tem o ponto alto duplo, eu faço o leque. Sempre duas carreiras da mesma cor. Aonde tem o leque, eu faço o ponto baixo. E ele vai invertendo e vai ficando desta cor. Eu posso fazer de uma cor só, como posso fazer de duas cores. Quer dizer, dá pra fazer um vestido colorido assim. Sim. E no busto, meninas, eu só medi o busto, fiz a correntinha, fechei que nem se fizesse a saia, que é circular. E desci a quantidade que desse a altura do meu busto pra ficar um topzinho. Olha que fácil. Facilidade. Eu tô curtindo demais. E você, tá curtindo também? E que tal você, que nunca fez crochê na sua vida, comece a fazer. Porque, olha, nesse kit que eu vou mostrar pra você, você começa de uma maneira muito simples, fazendo peças pra você usar, como brincos, por exemplo, ou peças decorativas. Você pode fazer aí uma mandala, pode fazer centros de mesa. Com esse material que eu vou mostrar aí, já estou mostrando, você vai fazer seis peças em crochê, com as dicas da Cris Vasconcelos. Tudo muito colorido, tudo muito bonito e com uma qualidade incrível. Tem a qualidade da vitrine, do artesanato e também coats corrente. São 16 novelos coloridos, cores lindas, vibrantes. Além disso, tem agulha de crochê, tem agulha pra acabamentos, ainda tem cerca de 80 botões sortidos, mosquetão, argola plástica e vem quatro ganchos para brincos. Pra você guardar tudo isso, tem um box organizador grande. Tudo separadinho pra você organizar, deixar tudo bonitinho. E ainda vem uma cola universal e um fixa crochê, pra você fazer o brinco, pra fazer a mandala. Precisa desse material. Então, a vitrine pensou em tudo pra você. Agora, só falta você ligar no 0800-265-555 ou acessar o shopping virtual do artesanato. É isso mesmo. Memoriza vitrinedoartesanato.com.br. Aí você pega esse kit, pede ele, vai receber na sua casa com a maior facilidade e ainda pode pagar em seis parcelinhas. Muito fácil. Ligue 0800-265-555 ou acesse o shopping virtual vitrinedoartesanato.com.br. E a gente, claro, encerra aqui com a nossa querida Noemi, agradecendo a sua participação conosco. Obrigada, amiga. Eu que agradeço. Muito bom ter você aqui. Que bom. Isso. Eu também. E, é claro, desejando aí que sempre você fique conosco no Arte Brasil pra aprender, hein? Coisas novas ou coisas até renovadas daquilo que você já sabe. E pra você, que queria ver mais uma vez, ou o short, ou as peças que a Noemi trouxe, o cropped, ou esse borrô chique, né? Esse hip chic pro seu verão. Vamos olhar, vamos ver, vamos namorar e vamos fazer, hein, gente? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver.